Olá, estamos aqui no Diversão e Arte, estou da Docia Mungunzá de Teatro, sou o Lucas, venho convidá-los a ver quase que um monólogo, mais do que uma entrevista minha, sobre o espaço novo que a gente está criando aqui na região da luz, Teatro de Contêiner Mungunzá, e falar um pouco sobre a história do nosso grupo, a Docia Mungunzá, e o que a gente pensa hoje para as políticas públicas, para a cidade de São Paulo, e as nossas linhas históricas e coisas mais. Bom, Lucas, primeiro, obrigado aqui por essa conversa, esse espaço que vocês estão desenvolvendo aqui. Eu queria começar perguntando para você que ideia foi essa? Como é que isso aqui surgiu dentro da proposta de trabalho de vocês? Na realidade, a gente sempre almejou ter um espaço, um espaço nosso, um espaço que tivesse uma comunicação direta com o público, com o que é público de fato. E aí, por o histórico de várias companhias de teatro também, que têm os seus espaços, a gente pensou uma maneira de ter o nosso. A gente tinha uma reserva de grana, um caixa, na verdade, que a gente sempre guardou durante os 10 anos de trabalho nosso, e a gente resolveu investir só que na construção de um teatro num espaço público, que seria a maneira mais fácil da gente viabilizar. Tentamos um diálogo com os setores públicos, a gente fez um levantamento de alguns terrenos que, por hora, estavam abandonados e propomos, de certa maneira, ao poder público, num diálogo, a possibilidade de a gente ter uma sessão durante três anos. Só que as questões burocráticas são muito difíceis, ainda mais levando em consideração que nós somos uma companhia de teatro, né? E essa questão de fazer um teatro parece que não compete a artistas, no caso, e sim a uma ordem de engenheiros, arquitetos. E foi meio que com esse desafio que a gente se propôs também, né? De fazer um trabalho que discutisse em si a arquitetura, a cidade e a performance. Então, todo esse pensamento, esse projeto foi construído com base num estado de liberdade artística, de conhecimento, né? De pesquisa sobre como realizar isso de uma maneira, da maneira bem... de baixo custo. E aí a gente teve alguns trâmites que foram basicamente apoiados na pequena desobediência civil, que coloca meio que em xeque a realização antes de um projeto. Claro que nós fizemos um projeto, mas as ações burocráticas não fariam possíveis a realização desse teatro, desse centro cultural que se tornou. Então, o que a gente fez? A gente fez um pedido, junto à subprefeitura, ao setor de eventos, protocolamos um pedido para a realização de um festival, né? O Festival Nacional de Performance, que discutiria esses conceitos que eu falei, performance, arquitetura e a cidade. E durante dois meses, nós teríamos esse espaço, primeiro, como contrapartida, arrumar as grades, já haviam grades, arrumar o terreno que estava abandonado, então plantar essa grama, tornar esse espaço um espaço de convivência, como uma contrapartida, e utilizaríamos durante 15 dias para a realização desse festival. No entanto, nós antecipamos essa ideia do festival e desenvolvemos essa ideia como a construção do próprio teatro, como sendo esse festival. E durante dois meses, os próprios artistas e o seu investimento, no caso, foi uma parceria, se nós observarmos agora, público-privada, porque a gente está em diálogo com a prefeitura, com propriamente o Estado, para a gente conseguir a concessão desse espaço durante três anos, já ele feito, com ações já realizando, cinema ao ar livre, espetáculos teatrais, festa da mostra de teatro, já tem o movimento, reuniões que discutem aqui o entorno, a questão da Cracolândia, o Craco Resiste, entre outros grupos de capoeira, agora que está sendo apresentado para as crianças, então já começou a ter uma vida em si. Nesse processo, a gente teve diversas descobertas mesmo, os próprios artistas nunca tinham tido contato, a não ser minimamente muito familiar com engenheiros e tudo mais, mas a gente fez um projeto, teve um acompanhamento mínimo de alguns parceiros, e a gente que tocou, a gente que... Vocês que levantaram isso? Exatamente. Fantástico. Foi uma proposta, nós tínhamos esse caixa, como eu falei, nós pensamos em utilizar esse caixa muitas vezes para um espetáculo teatral, quando não tivesse algum edital público, no caso do momento de agora, onde os editais estão sendo, de certa maneira, discutidos e contrariados dentro do seu histórico, e aí a gente tinha guardado esse caixa e, na verdade, ao invés de a gente construir um espetáculo, nós resolvemos construir um espaço de convivência, um espaço que discutisse arte diretamente com o público, né? E deu meio que início, assim. Que aí vocês, na verdade, abrigam quantos espetáculos forem possíveis, né? Dentro da realização do próprio espaço, né? Esse local chama pessoas também que, muitas vezes, nunca chegaram aqui ao centro, né? É um espaço que a gente quer uma convivência, assim, múltipla, plural, né? Então, todas as pessoas são bem-vindas e nós estamos há duas semanas funcionando de fato e aproximadamente duas mil pessoas já passaram por aqui, né? É uma surpresa nossa. Também, a gente, através de eventos culturais, trazer pessoas para um convívio e uma realidade que, muitas vezes, ela desconhece. E, mais do que isso, a gente quer que as pessoas transitem aqui. Porque nós temos diversos pontos culturais aqui muito importantes para a cidade, como a Pinacoteca, a Estação Pinacoteca, a Sala São Paulo, mais para baixo tem uma Osa ou de Andrade, tem o próprio, outras companhias de teatro, como o pessoal do Faroeste, que é aqui na Rua do Triunfo, tem a Casa da Luz, tem diversas casas de eventos culturais, né? Que abarcam múltiplas linguagens. E utilizar esse encontro para trazer pessoas, isso é muito importante. É, de fato, uma política que deve ser implementada aqui para convivências com usuários. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Conta um pouquinho para a gente dessa história desses 10 anos do grupo até vocês chegarem aqui, né? Contextualizar vocês aí nessa conversa. Eu acho que o grupo, ele tem diversas fases, né? A gente vai sempre crescendo, amadurecendo, entendendo os processos artísticos e até mesmo a poética da companhia. Nós começamos com, na verdade, o Marcos Assanda, tinha um grupo, né? O Mungunzá surgiu deles na escola do Macunaíma. E fizeram um espetáculo onde convidaram o Nelson Basquerville, o qual também era aluno, no caso, não aluno, que aluno é sem luz, mas um estudante de teatro e ele era o professor. A Virgínia também, a Verônica, foi convidada. Eles surgiram com um grupo, porque a criança cozinha na polenta. De cinco pessoas, três saíram, assim, praticamente na primeira temporada, para ir para a segunda. Nós conhecíamos a linguagem do Nelson, né? Nós éramos jovens, acabamos integrando o espetáculo. E mais do que isso, em 2008, nós acabamos entrando no final, de 2008 para 2009, fazendo, integrando o coletivo que até hoje se mantém na companhia Mungunzá, que vai fazer dez anos no ano que vem. A gente fez esse trabalho. Aqui em São Paulo não teve uma absorção pelo público, até mesmo porque não entendíamos os procedimentos necessários para levá-los, o tipo de publicidade, muito menos grana para isso. O primeiro espetáculo foi feito em cima de empréstimo bancário. E aí a gente acabou apostando um pouco mais depois que a gente entrou em escrever projetos para festivais no interior. E foi o que aconteceu, de fato, na nossa vida. Foi esse encontro com os festivais amadores, onde a gente ganhou vários prêmios, não querendo colocar os prêmios, mas onde a gente ganhou também uma rede de pessoas que começaram a conhecer a companhia e o próprio trabalho. Essas pessoas ainda fazem parte da nossa vida. Conheceram a gente no teatro praticamente no início amador. E foram elas também que depois acompanharam o Luiz Antônio Gabriela, que foi produzido durante o ano de 2010, quando o Nelson, após a gente ter esse namoro, esse casamento que deu certo, porque a criança cozinha na polenta, propôs a história da família dele. A história de Luiz Antônio, que é o irmão, e que se torna Gabriela, que é a irmã. E todos os percalços vividos pela família, por ele, na época da ditadura militar. E ele colocou essa história, a gente comprou a ideia, achamos muito relevantes, estávamos em busca de um novo trabalho para a época. Em 2011 a gente estreia, e aí a gente tem um boom. Um boom no sentido do espetáculo foi super benquisto pelo teatro em si, pelo público em geral. E foi ele que também fez com que a gente tivesse que crescer em termos de produção. A gente teve um amadurecimento quase que precoce, foi assim um susto mesmo, sabe? Correr atrás de tudo que estava vindo. E aí a gente se sustentou durante um bom tempo fazendo esses dois trabalhos. A gente tem mais de 350 apresentações do Luiz Antônio Gabriela, que também teve sucesso de público e de prêmios. E aí a gente teve um tempo que o Nelson foi fazer outros trabalhos e a gente acabou chamando o Lube, quando foi que a gente ganhou o primeiro fomento, e o primeiro e único que nós ganhamos de teatro. E a gente fez dois trabalhos. O Poema Suspenso para uma Cidade em Queda e o Era Uma Era, que é um Infanto Juvenil. Nós tínhamos um espaço aqui na Rua Prates, quando a gente fez o fomento, para a gente ensaiar mesmo, que a gente era man baby antes, fazia espetáculos, viajava muito. E daí, para a criação do Poema e do Era Uma Era, nós tivemos que estar no espaço físico nosso, porque a gente fez com quatro torres de andames, não tinha como montar e desmontar toda hora. E aí a gente teve essa experiência lá, de gestão de espaço, que depois a gente veio incorporar aqui, com esse projeto que repensa a cidade também, uma arte pública, pela cultura, a gente recebia editais públicos, e muitas vezes escoava a grande parte para o setor imobiliário, e isso não era investido na ação pública de fato. Então, quando a gente ocupa um espaço público e recebe um edital público para se fazer cultura, a gente, na verdade, tem a integralidade da sua rubrica mesmo, sendo colocada para a sociedade e de uma maneira pública, repensando o que é público mesmo. Nossa, Lucas, obrigadíssima por essa conversa. Ficaria falando mais aqui, porque gostei muito. Agradeço muitíssimo nos receber aqui nesse espaço, e agradeço muitíssimo, lógico, isso que vocês estão fazendo aqui, essa pequena, grande revolução na arte e para a arte, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria também convidar, a gente está em cartaz aqui com o Luiz Antônio e o Gabriela, sexta, sábado e domingo, e segundas-feiras, às 20 horas, até dia 17 de abril. Temos outras ações aqui, é muito importante que vocês se façam presentes nesse espaço, pertencentes desse espaço, que venham com propostas artísticas, para que realmente isso daqui aconteça e que a sociedade civil faça parte deste acontecimento também. Então, muito obrigado. Teatro de Contêiner, Mungunzá. Música 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 Música